DJ de vagabundo, pô Vai gostosinha com a xerequinha Vem gostosinha com a xereca O que o Torugo vai gostar A tropa vai gostar Nós vai patrocinar Só pra te ver sentar Com a buceta na caia Que elas vão jogar A buceta avança Que elas vão chegar Vão chegar sarrando Então passa sarrando, jogando na tropa Se tu não sarra, desencosta cocota Vai, 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 vai Vai cocota, cocota, vai cocota Vai cocota, cocota, cocota Vai cocota, cocota Vai cocota, cocota Vai cocota, cocota, vai cocota Evoluiu, vítimo agressivo Sério, cinquenta, fluiu Levanto, levado, te vi Você não tá ouvindo Eu sou o rio Vai lisa na vibe do Kevin O'Kate Não tem bozão que te faz mexer Seja no lisa, no PPG Pode ser